E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Alô coração! Morenil apaixonada pela Santos Entre sem ser seu amor e não ser nada Eu prefiro ser o meu lado Onde é que eu vou guardar todo esse amor que está aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Se for sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Se for sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo Te amo Alô, coração Morinho 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 apaixonado de canudos Ao vivo pra vocês Valeu demais, minha galera Morinho apaixonado de canudos Morinho apaixonado de canudos Eu tô falando é de beber De sair da pirida Minha barra é com nunca Eu não quero mais gastar Dispensei água de coco Deus me livre de tipo No frigor No frigor No frigor Eu não tenho uma bolsa de caio Vem 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 tomar pito Vem Vem tomar pito No frigor 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 Alô, Demi, sonorização Abraço calhoso Ei, a relação Alô, Demi, sonorização Olha que eu Eu tô falando é de beber De sair da pirida Minha barra é com nunca Eu não quero mais gastar Dispensei água de coco Nem aí pra rede Por No frigor Bar do meu carro Agora joga essa mãozinha pra cima Que eu quero sentir você assim Vai Vem Vem tomar pito Vem Vem tomar pito No frigor Bar do meu carro Não tenho uma bolsa de caio Vem Vem tomar pito Vem Vem tomar pito No frigor Bar do meu carro Não tenho uma bolsa de caio É Essa aqui é pra tocar nos planetões do nosso Brasil Uh Coisa boa Bom demais Um mananinho apaixonado ao vivo E se apaixonar junto com a gente Eita minha galeria massa Chega mais Uh 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 Você de lá E eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Passe se o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo Garota, só penso em você Não tem nenhum espaço pra amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas nem preciso de dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas nem preciso de dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Passe se o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Uuuuuhu Moreninho apaixonado de canudos Meu Brasil O raqueiro puteiro O raqueiro puteiro Bebe muita cachaça E gastar muito dinheiro O raqueiro puteiro O raqueiro puteiro Mandar no cabaré O chefe dos raparigueiros E essa aqui eu quero mandar especialmente Aos promotores de vaquejada Do nosso Brasil Ei, vaqueiro! Uuuuuh! Revelação São Vivo! A moda agora é Estralar o chicote No tempo de papai cavalo Tirar o apinote Eu aprendi com ele E hoje eu sou vaqueiro E nas vaquejadas Sempre chegava primeiro Depois da meia-noite É só curtição Eu levo as raparigas Pra dentro do caminhão É farra dia e noite É farro o dia inteiro A balada tá montada No caminhão do raqueiro O raqueiro puteiro O raqueiro puteiro Bebe muita cachaça E gastar muito dinheiro O raqueiro puteiro O raqueiro puteiro Mandar no cabaré O chefe dos raparigueiros O raqueiro puteiro O raqueiro puteiro Bebe muita cachaça E gastar muito dinheiro O raqueiro puteiro O raqueiro puteiro Mandar no cabaré O chefe dos raparigueiros Uuuuuh! Vaqueiro! Assim fica fácil demais! A moda agora é Estralar o chicote No tempo de papai cavalo Tirava pinote Eu aprendi com ele E hoje eu sou vaqueiro E nas vaquejadas Sempre chegava primeiro Depois da meia-noite É só curtição Eu levo as raparigas Pra dentro do caminhão É farra dia e noite É farra o dia inteiro Balada tá montada No caminhão do raqueiro O raqueiro puteiro O raqueiro puteiro Bebe muita cachaça E gastar muito dinheiro O raqueiro puteiro O raqueiro puteiro Mandar no cabaré O chefe dos raparigueiros O raqueiro puteiro O raqueiro puteiro Bebe muita cachaça E gastar muito dinheiro O raqueiro puteiro O raqueiro puteiro Mandar no cabaré O chefe dos raparigueiros De volta, ei vaqueiro Relações ao vivo Ei, vaqueirama Como forte um pintor Você refém de sua própria obra Oh, quem sabe um escritor Prisioneiro em sua história Quanto tempo eu perdi sem te buscar Quanta espera um tempo já me fez passar Não sei como o inventor Do tempo esperou pelo meu amor Não sei como o dono do universo Teve que pedir meu coração Que bom que foi assim Que bom que me esperou Tão bom tu és pra mim Que bom que foi assim Que bom que me esperou Tão bom tu és pra mim Jaca Cedês, o Moral da Bahia Não sei como o inventor do tempo Esperou pelo meu amor Não sei como o dono do universo Deve que pedir meu coração Que bom que foi assim Que bom que me esperou Tão bom tu és pra mim Que bom que foi assim Que bom que me esperou Que bom que me esperou Tão bom tu és pra mim Que bom que foi assim Que bom que me esperou Tão bom tu és pra mim Amor, coração Moraninho apaixonado pela Santos Que legal demais Moraninho apaixonado ao vivo pela Santos Vem com a gente Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram umas quatro, cinco voltas Beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você vai lembrar que a gente se completa Você vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco voltas Beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa Você vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Oh, paixão Eu era apaixonado pela Santos É paixão demais A mão no copo e o cotovelo no balcão Medi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela está Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou Em que a dela andou Aí eu vou bebendo o seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu dou O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu dou Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu dou O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu dou Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Uh, paixão Porém eu apaixonava pela Santos Arrochando o gol Ei, paixão A mão no copo e o cotovelo no balcão Medi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela está Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou Em que a dela andou Aí eu vou bebendo o seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu dou O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu dou Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu dou O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu dou Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Alô Carlinhos Poluções Minha galera massa Xerê Moab Rádio Xerê Moab FM Um beijo carinhoso Uuuuh Uuuuh Legal E essa aqui eu quero mandar especialmente A minha galera da Rádio Atividade FM Com Jailton Alves Messias Vale Um abraço carinhoso Vem com a gente Tô aqui jogado fora Ela não quer mais viver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me ama de verdade Se cansou e bateu a asa Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Uuuuh Eita, coração vem machucado É a vela Santos ao vivo, meu povo Eita, coração vem machucado Tenho tanta liberdade De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos É a vela Isabela Eita, coração vem machucado Acabando Eita, minha galerinha massa Vem com a gente, é o moreninho apaixonado Avela Santos ao vivo Nessa noite massa Uuuuh, paixão Ótimo, bem Que hoje a noite é nossa E a música é por minha conta É Nas sombras uma dose aí Eu vou me embriagar Hoje eu vou beber E desabafar Acabei de perder O amor da minha vida Nas sombras não tem nada a ver Com a minha paixão Mas tem de entender O meu coração Ela me deixou Num beco sem saída E hoje eu estou bebendo É de saudade dela Com ela eu fui feliz Eu morro De amor por ela Se hoje eu estou sofrendo É porque ela me deixou Hoje eu vou encher a cara Eu perdi Meu grande amor Legal, e é com muito prazer Quero convidar os meus parceiros Carlos e Rob Pra fazer essa aqui Junto com a gente Cheapura Gasson Gasson Traz uma dose aí Que eu vou me embriagar Hoje eu vou beber E desabafar Acabei de perder O amor da minha vida Garçom, cê não tem nada a ver Com a minha paixão Mas tem de entender Com o meu coração Ela me deixou um beco sem sair Jaca-se Deus, o moral da Bahia Se hoje estou batendo É de saudade dela Com ela eu fui feliz Eu morro de amor por ela Se eu estou sofrendo É porque ela me deixou Hoje eu vou encher a cara Eu perdi meu grande amor Se hoje estou bebendo É de saudade dela Com ela eu fui feliz Eu morro de amor por ela Se hoje estou sofrendo É porque ela me deixou Hoje eu vou encher a cara Eu perdi meu grande amor Obrigado Adela Santos Pelo convite Para nós é uma honra Participar com você Uhul Uhul Podam ver os carinhos da minha galinha Massa de gola Ela é vinda da rádio Liberdade FM Um abraço carinhos daquela galera bonita Uhul Se for Amor em mim o apaixonado Avela Santos ao vivo É que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engole o choro Apague a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Desconte a raiva na minha boca Que você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos opa Apague a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos opa Uhul Paixão Beijo carinhoso da galerinha massa Com a nossa rádio Lúcio Sertão Uau, Uau, Bahia Me diz pra que Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apague a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Desconte a raiva na minha boca Que você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos opa Apague a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos opa Apague a luz e vem deitar Esconte a raiva na minha boca Esconte a raiva na minha boca Que você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos opa Apague a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos opa Que o resultado é mais amor e menos opa Amor e menos apaixonado Avela Santos ao vivo Vem se apaixonar Junte com a gente Legal demais minha galera massa Eita noite gostosa Alô coração Não vou me demorar, só vim me desculpar Nem vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter, ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar Vou ser você E o preço que eu pago é nunca ser amado De verdade, ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado De verdade, ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não é aliança e véu Uh, paixão Alô, Toninho Produções Um abraço, adeus Ei, galera bonita Sua família é tão bonita Joca cedeu Eu nunca tive isso na vida Se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago é nunca ser amado De verdade, ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado De verdade, ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não é aliança e véu Muito demais, moraninho apaixonado ao vivo Você curte dançar e se apaixonar Uh, paixão Alô, minha graninha de São Paulo Alô, Toninho Produções Não tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu já estou te amando e só quero você Mas o problema é seu marido Que tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu choco você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu choco você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Uh, galera bonita Minha galerinha de Paula Força Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E só quero você Mas o problema é seu marido Que tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu choco você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu choco você todinha E você Pega essa mãozinha pra cima e diga Assim Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Deixa esse cara por favor Ei Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Uh, coisa boa Vamos morar em um apaixonado de Camus, Avela Santos Uhul Legal Não todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que é que eu tô aqui no bar Depende chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou E pés de mãos atadas estou Porque vou embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Eu estou sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô me chamando, gritando Seu nome ainda estou aqui Volta logo pra mim Então volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que é que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou E pés de mãos atadas estou Porque vou embora Porque vou embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Eu estou sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Não tá me escutando Eu tô me chamando, gritando Seu nome ainda estou aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Eu estou sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô me chamando, gritando Seu nome ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Uhuuu Onde mais? A Bela Santos ao vivo Joga pra cima Vai, vai! 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando, acumulando Já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado No 15 e a gente zoando Até vendo o volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Uhuuu Uhuuu Paixão demais, meu povo A morenil apaixonada A Bela Santos vem com a gente Assim 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado No 15 e a gente zoando Até vendo o volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Uhuuu E já pensou O ar condicionado No 15 e a gente zoando Até vendo o volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Uhuuu Paixão Morenil apaixonado Vem com a gente Vem, vem Legal demais, e essa aqui é pra mexer e tomar conta dos coraçãozinhos apaixonados da noite E com a gente assim Bebida Que não me dá valor Uhuuu Eu te dou razões Eu te dou razões pra não me perdoar Prefiro Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua Sua culpa é sua A culpa é sua E não me deu valor Uhuuu Montado para show 75991823568 Canudos Bahia É É Alô Coração 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 Coração